MÚSICA MÚSICA Estamos na presença de um projeto em desenvolvimento onde nós vamos começar a introduzir vãos para depois criarmos um mapa de vãos. Novamente o mapa de vãos que eu crio é mais ou menos parecido com isto. Portanto tem aqui uma designação, unidades, componentes, etc. Portanto temos aqui todas as características de cada um dos vãos. Aquilo que eu vou fazer é o seguinte, vamos definir atributos para cada um deles. Eu vou começar por desenhar aqui uma linha vertical onde os vou ter todos enumerados. E depois com o comando measure, ou se preferirem, ele estará aqui. Portanto measure, basta-me selecionar a linha e vou criar segmentos de 30 e 30 centímetros. Portanto 0.3, ele cria-me estes pontinhos que aqui podem ver. Portanto estes vão ser pontos de referência para eu definir os meus atributos. E agora vou definir um atributo para cada tipo de entidade que aqui está. Vou colocar, por exemplo, designação, vou escrever attdef. Attdef, portanto definir atributo. Vou definir um tag que vou chamar designação. Vou definir uma prompt. Uma prompt serve para definir o texto que ele me vai pedir. Portanto indique o nome do vão. E um valor por defeito que eu vou neste caso chamar-lhe porta P1. Indicar o ponto de inserção desse atributo. Faço select e clico aqui. Vou pô-lo orientado button left. O tamanho 0.20. E cá está, portanto já está definido este atributo. O atributo das unidades eu não preciso definir para já. Vou só definir as componentes. Isto porquê? Porque as unidades são criadas automaticamente quando fizemos a exportação dos valores dos atributos. Portanto agora vou criar um tag chamado componentes. Indico o nome, portanto o número de folhas da porta. Portanto a componente geralmente ponho aqui uma porta com uma folha, duas folhas, etc. Eu vou pôr por defeito uma folha. Pode ser maiúsculas, minúsculas, como preferirem. Portanto eu vou pôr aqui. Faço insert coordinates. E defino as coordenadas para o próximo ponto. Eu não tenho aqui o node ativado. E agora o mesmo tipo de texto, mas com uma pequena nuance. Este atributo vai ser hidden. Isto porquê? Eu só quero que junto às portas e às janelas me apareça a designação do atributo. Não quero que me apareçam as componentes nem qualquer outro tipo de características do vão. Portanto todos estes componentes vão estar lá, vão estar associados àquela porta, mas são invisíveis, portanto estão escondidos. Ponho aqui hidden. E ao fazer isso o que vai acontecer é que eu vou ver apenas parte, peço desculpa, parte dos atributos. E eu agora ia por aqui abaixo e ia preencher todos estes dados. Porque eu já fiz aqui um trabalho de casa aqui ao lado. Isto é um bocadinho parecido com o trabalho da Filipa vá com Deus. Portanto faz-se primeiro o estrogido e depois já se tem metade do trabalho adiantado. Portanto vou apagar isto que aqui está, porque está aqui repetido. Só vou acrescentar aqui uma coisa que eu não fiz. Que é um espaço para colocar o alçado e a planta à escala 1,50. Como eu geralmente coloco. Portanto a seguir aos materiais. Estão aqui a ver. Portanto vou fazer parte das características, portanto vou fazer parte da coluna do espaço que eu quero colocar. Vou copiar para adiantar um bocado de trabalho um dos atributos já existentes. Portanto este vou chamar alçado. Por defeito não vou colocar rigorosamente nada. Vou chamar al. E vou pôr aqui indique o alçado. Desculpem. Vou pôr aqui espaço livre para o alçado. Mesma coisa aqui a planta. Vou pôr por defeito. Não vou colocar lá nada. Vou chamar isto também espaço livre para a planta. Faço ok. Pronto. Já está. Agora o que eu tenho que fazer é definir um bloco a partir destes atributos. Portanto vou aqui ao comando bmake. Ou se quiserem para usar isto noutros desenhos podem fazer o WBlock. Portanto aí depois gravam no disco RGB e podem utilizar outros desenhos. Portanto como estão a ver. Esta é a parte mais trabalhosa daquilo que vamos fazer. Mas por outro lado vai ser bastante útil para a vida fora. Portanto nós podemos usar isto em qualquer desenho. E podemos tirar partido desta funcionalidade em qualquer desenho. Portanto eu vou chamar a este bloco M vãos. Vou definir um ponto de inserção. Pode ser alguns aqui. E vou selecionar como objetos que vão fazer parte do bloco. Atenção aqui a um aspecto importante. Ao selecionar objetos eu vou selecioná-los um a um. Isto porquê? Para que as perguntas que me sejam feitas quando da inserção do bloco. Sejam feitas exatamente por esta ordem que é que está. Portanto eu vou selecioná-los todos um a um. Calmamente. Faço enter. E cá estão eles todos definidos. E vou manter isto conforme está no desenho. Faço ok. Cá está. Portanto o bloco aparentemente está criado. Vamos agora inserir-lo. Eu faço insert. Vou à base de dados do bloco. E vou encontrar o bloco M vãos. Cá está. Defino o ponto de inserção. Vou tirar a escala e a rotação para não estar sempre a definir. Portanto basta-me definir o ponto de inserção. Faço ok. E vou colocar por exemplo aqui. O nome de vão vai ser o P1. Componentes de vão será uma folha. O tipo de abertura será batente. Os materiais serão madeira. O outro material não é vidro. Portanto vou pôr um tracinho porque é uma porta opaca. Não tem um segundo material. Espaço de lipo ao assado. Espaço de lipo à planta. Indico o nome dos painéis vidro assados ou não. Portanto vou pôr em vernizados. Os aros também são invernizados. O puxador pode ser o tipo precisa. O tipo puxadora de unha. O comando de armilhar. A distância testa à broca. O tipo de fechos. O tipo de dobradiça. O tipo de vidro. Portanto neste caso não tem vidro. Põe um tracinho. O tipo de acessórios de fixação. Mas pôr todos em latão maciço. O tipo de calha de correr. Neste caso não é aplicável porque é uma porta de batente. E o tipo de batente. Batente é no ar. E cá está então o nosso atributo. Como podem ver. Os outros encontram-se aqui. Mas não estão visíveis. Portanto eu se editar o bloco. Eu verifico que de facto. Tenho aqui os meus dados todos que eu pretendo para esta porta. Eu depois posso copiar este atributo para várias portas. Vou desligar aqui o horto. Vou fazer assim uma forma um bocadinho anárquica. Um bocadinho às três bancadas. Só para ganharmos um bocadinho de tempo. Para não ficar aqui muito tempo a abordar esta questão. Que me parece relativamente pacífica a inserção destes blocos. Vou copiar também um para aqui. Esta porta vai ser relativamente parecida. Portanto eu vou editá-la a partir de outra. Qual é a diferença? Portanto em vez de chamar P1 vamos chamar P2. Em vez de ser de uma folha será de duas folhas. Portanto uma porta de duas folhas. Aplicar. Cá está. Vamos ter agora aqui uma terceira porta. Terceiro tipo de portas. Vou chamar a porta P3. Será de uma folha. Aqui já não vamos ter dobradiça. Onde é que ela anda? Vamos tirar a dobradiça. E por outro lado vamos pôr aqui uma calha de correr. De uma das marcas populares. Faço OK. E cá está. Pronto. E depois tenho mais duas portas idênticas a estas. E agora ia por aqui fora. Ia definindo todas as portas deste tipo. Portanto. Eu só esqueci-me aqui de uma coisa. Foi não coloquei todos os atributos num layer específico. Portanto eu posso chegar aqui e selecionar Select Similar. Eu seleciono-me todos os blocos com atributos. E mudo para o layer texto. E cá está. O problema fica-me logo resolvido em segundos. Agora o que é que vamos fazer? Vamos exportar esta nossa tabela. Portanto estes nossos dados para uma tabela do Excel. Para isso vou usar um comando que se chama AEText. AEText. Portanto. Extract Attributes to Text. Ele abre-me esta caixa de diálogo. Eu faço Next. Ele pergunta-me que tipo de entidades é que eu quero definir. Posso selecionar no desenho. Pode pôr todas as entidades. Então eu vou neste caso pôr todas as entidades. Faço Next. Vou excluir da exportação os blocos que não têm atributos. Não me interessam. E vou só incluir aqueles que fazem parte do bloco name Mvãos. Depois tenho aqui os dados que eu quero exportar para os meus blocos. Portanto. Eu neste caso não quero exportar o nome. Porque o nome é Mvãos. Portanto é desinteressante. O que me interessa é a designação em todos estes dados. Faço Next. E aqui vai-me aparecer um novo dado. Que não aparecia aqui. Que é a quantidade. Ou seja. As unidades que fazem parte daquele bloco. Portanto. Eu vou clicar aqui. E vou mudar este dado para ali. Vou arrastá-lo e largá-lo. Portanto. Carrego sobre ele. Mantenho carregado. E mudo para aqui. Portanto. Eu quero primeiro a designação. E depois o número de unidades. Vou exportar para um fecheiro externo. Pode ser para o ambiente de trabalho. E vai ser no formato xlis. Portanto. Formato de Excel. Faço guardar. Faço Next. Finish. E agora. Se eu vir ao ambiente de trabalho. Cá tenho então. A minha tabela. Com apenas. Um problema. É que a minha tabela. Não ficou ordenada da forma que eu queria. Portanto. Eu queria. Que estes fizessem parte da coluna. E estes dados. Fizessem parte da linha. O que é que eu vou fazer? Vou. Copiar. Portanto. Vou criar uma nova. Uma nova. Uma nova. Uma nova folha dentro deste livro. Do Excel. Vou selecionar todos os dados. Clico no botão direito. E faço. Copy. E agora. Venho. A outra folha. Carrego no botão direito. E seleciono. Paste Special. Ou. Copiar. Colar especial. E agora. Aparece-me aqui. Esta tabela. Onde. Eu tenho aqui. Uma pequena área. Que diz. Transpose. Em português. Penso que diz. Transpor. E eu faço. Ok. E o que ele me faz. É criar. A tabela transposta. Portanto. Ele ordena-me. Os dados. Da outra forma. Que eu pretendo. O que é que eu vou fazer agora. Vou à primeira folha do Excel. E elimino-a. Pôr aí simplesmente. E fico só. Com a segunda. Que entretanto. Editei. Posso fazer aqui. Algumas coisas. Como por exemplo. Centrar estes textos. Faço guardar. E faço sair. Agora. Venho aqui. Ao ZWK. Vou. Aqui. Ao separador. Annotate. E seleciono. Table. Ao selecionar. Table. Ele tem. Table style. Mas o que eu pretendo. É importar. De uma folha de Excel. Portanto. Vou selecionar aqui. From an Excel. E. Vou buscar. Então. A tabela que eu criei. Vai-me aparecer agora. A pré-visualização. Cá está. Faço. Ok. E. Faço. Ok. Novamente. E basta me indicar um ponto. E cá tenho então. A minha tabela. Portanto. Ela agora tem uma nuança. É que ela vai ter que ser. Ajustada. Portanto. As dimensões vão ser. Ajustadas. É relativamente simples de se fazer. Depois. Posso selecionar a tabela toda. Carregar no botão direito. E. Peço desculpa. Selecionar desta forma. Carregar no botão direito. E fazer. Rows. Size. Equally. Ou seja. Ficarem todas exatamente com o mesmo tamanho. Posso depois ajustá-la desta forma. E posso fazer um scale. Da tabela toda. Para ela ter um tamanho mais condizente com aquilo que eu pretendo. E agora. Posso também aqui aumentar um bocadinho a área onde eu quero colocar o alçado. E a planta que vão fazer parte então do meu mapa de acabamentos. Como estão a ver. Já começa o meu mapa de acabamentos a tomar forma. Depois a seguir o meu trabalho será colocar todos os alçados e as plantas das portas e das janelas no seu devido lugar. E já tenho o meu problema do mapa de vãos praticamente resolvido. E aí 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 E aí